Primeiramente agradecer o trabalho da imprensa que vem acompanhando e divulgando o Tinetec, a parceria que a Meta tem com a Rádio Vida Nova, a TV Vida Nova. Então assim, a gente fez a abertura com sucesso, o Tinetec começou com o pé direito, então assim o parque está todo preparado, com uma estrutura gigantesca para atender toda a comunidade, os visitantes, os expositores que vêm aqui prestigiar o evento. Inclusive o Tempo colaborando também. Exatamente, está um climinha gostoso, é bom de caminhar, não está aquele sol forte, então assim, dá para a gente vir, aproveitar e prestigiar a 10ª edição do Tinetec. E dentre as novidades desse ano? As novidades aí, a gente dá para observar, o pessoal da aviação está aí, o próprio grupo AGS, Meta Consultoria, vai ter um lançamento da robótica aqui dentro, um robô para a agricultura de precisão e dentre outras novidades que estão ocorrendo dentro da 10ª edição. Muita gente não só do Mato Grosso, mas também do Brasil inteiro, vem prestigiar e também trabalhar no Tinetec? Exatamente, o Tinetec, ele movimenta a economia não só da cidade, da região como um todo. Vem muita gente de fora, a gente trabalha aí com cerca de 30 montadoras que vêm prestar um excelente serviço antes do evento, o evento está preparado aí para a gente usufruir dele, então assim, a gente tem o envolvimento de muita gente em um período de tempo que concentra na nossa cidade. Gostaria que você estendesse então o convite para toda a comunidade, para todo mundo, Brasil lá fora, prestigiar o Tinetec. Exatamente, deixo aqui um convite a toda a comunidade de Canarana, toda a população, ao produtor rural também, não só Canarana, região como um todo, vem conosco prestigiar a 10ª edição do Tinetec.